Ai, filha, você gostou de vir aqui no parque? Sim, aqui é muito legal, mãe. Ah, que bom, filha, mas olha, já tá ficando tarde, acho que é melhor a gente ir. Também acho. Mas eu quero brincar só mais um pouquinho, o Anabelinho tá fazendo uma festa do chá. Ah, eu não sei não, o que você acha, amor? Deixa, amor, deixa, só mais um pouco. Tá bom. Vem cá, Anabelinho, você vai jantar aqui, a gente vai tomar, fingir que tá tomando chá juntas, ó. Essa festa a gente tem que dançar, esse fica aí. Ai, amor, foi muito bom trazer ela, pegar um arzinho, mas já tá de noite, hein? Sim, a gente pode vir aqui fazer mais vezes, né? E amanhã tem aula de manhã, a gente tem que trabalhar. Melissa! Vamos, Melzinha, vambora? Calma! Filha, já tá tarde. Ai, como eu amo nossa filha, amor. E eu, meu amor, e eu? Vambora, filha. Já tá na hora. Já brincou bastante. A Thaís do Chá já tava acabando. Ótimo, então vamos pra casa. Já brincou bastante, agora vamos pra casa. Vamos combinar outros dias de vir aqui de novo, né, filha? De dia, de dia. É, agora já tá até ficando... Aí eu tava as outras bonecas também. Isso. Beleza, então vamos. Cuidado com a rua, hein, gente. Vamos indo. Vamos, vamos, o carro tá lá no outro lado. Vem, atravessa, 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 gente. O Pi, vamos. Pera, pera, eu esqueci a Anabelle, mãe. Pera aí, Mel. Eu esqueci a Anabelle lá na árvore. Ai, filho. Tá bom, vai lá, cuidado com a rua. Tá bom. Espera o teu pai. Tô indo, tô indo. Pera aí, filha. Não! Meu... Meu Deus, eu atropelei uma criança. Filha, eu não acredito. Meu amor, minha vida... Ai, amor, uma tristeza ter que pegar as coisinhas dela. Meu coração partido. Eu sei, amor. É muito doloroso tirar as roupinhas dela, tirar tudo do quartinho dela. Sim, mas também já tem seis meses, amor. Um dia a gente ia ter que entrar nesse quarto. É muita dor, amor. É muita dor, mas... Vamos doar tudo, né, amor, para as crianças. Vamos, como instrução de caridade, alguma coisa assim que precise muito. Essa casa não é mais a mesma, assim, é a minha Mel. Nunca mais será, amor. Falta uma caixa, amor? Falta essa caixa aqui. É daquela bonequinha dela, Anabelle. Ah, isso me traz lembranças, amor. Se você quiser, a gente pode deixar essa boneca aqui. Ah, eu prefiro. Como lembrança da nossa filha, a última lembrança dela. Sim, ela ficou com essa boneca nos seus últimos momentos. E foi essa boneca que fez com que ela voltasse e atravessasse a rua. Ah, amor. Ela tinha esquecido, amor. Isso me faz tão mal lembrar disso. Mas ela curtiu muito os últimos momentos com essa bonequinha. Deixa ela em cima do móvel, amor. Eu não estou preparada para me desfazer. Então vamos levar todas as outras coisas para a instituição de caridade. Isso. E essa boneca a gente deixa em casa, né? Deixa. Onde eu deixo essa boneca? Põe em cima do móvel, amor, por favor. Tá bom. Você tem certeza que não quer doar essa boneca também? Essa casa não é a mesma sem a minha criança. Eu não sou ninguém sem ser mãe, amor. Meu coração está muito partido. Pronto, amor. Calma. Tenha calma que as coisas vão se ajeitar. O tempo vai melhorar nosso coraçãozinho. Vai tampar o nosso buraco do coração. Eu sim, eu espero. Pronto. Tá ali a nossa bonequinha. Eu tive uma ideia, amor. E se a gente adotar uma menina? Adotar uma filha? O que você acha de a gente ter uma filha nova? Uma menina? Eu acho que essa casa precisa muito, amor. Eu acho que vai nos dar muita alegria. Mas nós temos muito amor para dar, né, amor? Eu acho que você está certo. Eu acho que é a decisão correta se tomar. A nossa infelicidade vai diminuir. Nossa, depois de tanto tempo a gente conseguiu a nossa filhinha. Seja bem-vinda, Rita. Obrigada, mamãe. Você vai ser a nossa ritinha, tá, filha? Tá bom, papai. Seja bem-vinda. Essa é a sua casa. Amor, vamos mostrar... É muito bonita. É, filha. Eu vou mostrar, sim, o quarto para ela, amor. Tá bom. Vai lá, filha. Eu espero que você seja muito feliz com essa nova família. Nós somos a sua família e essa é a sua casa, filha. Com certeza. Obrigada, seu pai. Oh, que lindo. Quanto tempo que é bom ouvir essa palavra. Vem, Ritinha. Vamos subir. Rita, aqui. Ah, esse que é o meu quarto? Sim, esse é seu quarto. Mamãe comprou roupa nova. Que quarto bonito e grande. É tudo seu, tá bom? Tudo? Sim, você tem que se divertir, estudar. Esse tempo que demorou a adoção, mamãe já comprou tudo, já te matriculou na escola. Ah, sério? Mas e essa boneca aqui é minha também? Essa boneca? É. Essa boneca era da Mel, a da minha filha, que se foi. Ah. É a recordação que eu tenho. Desculpa, então. Desculpa. Você achou ela bonita? Sim, eu queria poder brincar com ela. Ah, não. Não brinca com ela. Ela me traz umas lembranças, assim, de um outro tempo, Rita. Não mexe nela, porque eu fico tão triste lembrar da minha filha, que se foi. Mas quer saber? Eu acho que a gente tem que recuperar. Pode pegar a boneca, sim, Rita. A boneca é pra brincar. Tá bom, obrigada. Eu vou brincar muito com ela. Sim, agora ela é sua. O nome dela é Anabelle. Tá bom, Anabelle. Tá? Fica aqui no seu quarto, aproveita bastante. Eu vou lá embaixo no papai. Tá bom, mãe. Tá? Qualquer coisa que você queira, é só falar com a gente. Ela é grande e pesada, né? Sim, ela é de vidro? Não, é de porcelã no rostinho dela. Cuidado pra não quebrar. Ela não vai quebrar, eu só tomo cuidado. Ah, então tá. Pode brincar de festa do chá. Você gosta de festa do chá? Eu gosto de festa do pijama. Ah, que legal. Um dia vamos fazer eu, você e o papai e a Anabelle, tá bom? Tá bom, mamãe. Eu vou lá embaixo. Eu quero que você seja muito feliz aqui na sua nova casa. Obrigada, mamãe. Oh, eu acho tão lindo. Fala de novo, mamãe. Mamãe. Oh, meu coração. Tchau, meu amor. Tchau. Vem cá, Anabelle. Eu vou te colocar aqui. A gente vai ninar. Que aí, se tiver algum brinquedo, a gente coloca com o pijama. A gente brinca. Hã? Você piscou pra mim? Ah, Anabelle. Eu vi a boneca, tava piscando pra mim. Ela tava... Ela tava esquisita. Eu sei ler de vidro. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Ela... O quê? O que você tá falando? Como assim, filha? A boneca tava piscando pra mim. Não, filha. O olho vermelho. Eu acho que você viu errado, porque essa boneca, ela não tem pilha. Não tem lugar pra botar pilha nela. Nem bateria. Claro que não. A boneca da Mel. Ela é de vidro, mas ela me assustou porque o olho dela tava vermelho. Não, filha. Isso é impossível. Fica tranquila, tá, filha? Mas eu vi, pai. Não, não. A boneca não faria isso. Ela não vai fazer isso. Não, eu juro. A boneca tava lá, tava lá piscando pra mim. Ah, tudo bem. É muita mudança, filha. De repente, vai lá pro teu quarto. Ah, amor. Vamos dar o tempo ao tempo, né? De repente, ela tá assim porque são novidades, né? Tá impreciosada. É. Coitada dela. Pronto. Vou colocar o pijama e você vai ficar aí. Longe de mim. Não vou brincar mais com você. Filha, tudo bem? Tá na hora de dormir. Papai trouxe o violão pra você dormir com gotosinho, tá, filha? Tá bom, papai. Você vai dormir com a tua bonequinha hoje? Não. Ela tava aí. Ela vai ficar aí caída no chão. Não quero dormir com ela. Tem certeza, filha? Tem. Mas ela é boazinha, filha. Ela é um amorzinho. Mas tudo bem. Então tá. Vamos pra cama. Deixa a bonequinha aí. Depois o papai guarda a boneca. Tá? Já tá muito tarde. Tá na hora de deitar e dormir um soninho gostoso. Tá bom, papai. Tá bom. Então tá. Papai pode tocar até um violão pra você se você quiser. Não precisa. É só ficar ali do meu lado um pouquinho. Tá. Eu vou só te colocar aqui. Pronto. Boa noite, minha linda. Boa noite, pai. Tchau. Amanhã o papai acorda você. Boa noite, minha linda. Mamãe. Mamãe. Filha, o que que houve? Você tá passando bem? Teve um pesadelo? Eu tô... Eu tô com uma sensação estranha. O que que houve, minha filha? Como assim? Eu tô com dor de cabeça. Nossa, ela deve estar... Você tá com febre, filha? Eu não sei, mas eu tô toda. Febre? Amor, vê como ela tá. Amor, ela tá ardendo em febre. A gente precisa ir num hospital agora. Eu não acredito. Minha filha tá doente. Isso é só uma virose. Vamos levar ela agora, amor, pro hospital. Vamos, filha. Pega ela, amor. Vamos assim mesmo. Ela tá muito quente. Vamos, filha. Calma, filha. Nós chegamos aqui. Tadinha, amor. Ela tá tossindo. Muito, amor. Vambora. Vambora. Porque essa emergência aqui é muito rápida. 24 horas. Vamos lá, doutora. Olá, doutora. A nossa filha passou mal. Ela tá doente. Ela tá ardendo em febre. Calma, que eu sou a pediatra responsável. Espera aí. Eu vou atender. Deixa o seu like, like, like. E vocês? A criança tá ardendo em febre. Tardendo em febre. Ela acordou com um grito de mãe. Mais alguma coisa? Dor de cabeça? Acho que dor de garganta, vômito e diarreia. Você vomitou, filha? Não. É só a febre mesmo, doutora. E a garganta. Por favor, dá um medicamento pra ela. Sim, me acompanhe. Bom, eu vou fazer alguns exames, tá bom? Fiquem calmas. Calma, filha. A doutora vai te dar um remedinho. Tá bom. Uma injeçãozinha pra febre. Já vai passar aí uns exames pra saber o que você tem, tá bem? Mãe e pai, me acompanhem. Por favor. Doutora, e aí? O que você acha? Ela vai ficar boa? E os exames? Eu não posso perder outra filha, doutora. Doutora, a gente já perdeu uma filha. Ela foi atropelada. É muito triste, muito triste. Bom, eu tenho aqui os resultados dos exames de sangue. Ai, meu Deus. A menina Rita é só uma virose mesmo, tá bom? Uma virose? Não tem nada, nenhuma infecção. Tá tudo bem. Pode até ir pra casa. Olha, eu imprimi aqui pra vocês. Os exames, os exames de sangue, tá tudo normal. Ai, amor, que alívio. Ai, graças a Deus. Podemos levar ela? Sim, vocês estão liberados. Ouviu, filha? Ouviu, eu quero ir pra casa, mamãe. Ai, que linda. Você vai ficar bem, querida. Sim, minha filha. Vamos. Vamos. Vamos pra casa. Que susto. Nossa, que susto. Bom dia, Ritinha. A mamãe tá te chamando há um tempão, filha. Como você passou a noite. A gargantinha tá boa. Olha pra mamãe, filha. Olha pra mamãe, filha. Olha pra mamãe, filha. Eu não sou tua filha. O quê? O que que houve? Que voz é essa, Rita? E seus olhos? Meu Deus. O que que aconteceu com você? Ai, meu Deus. Será que é uma infecção grave? Alguma coisa séria que a médica não viu? Eu vou falar com o teu pai. Amor! Olha, amor, como é que ela tá com os olhos vermelhos. Como assim? Eu não tô vendo nada, amor. Tá normal. E a voz dela, a voz esquisita, completamente diferente. Filha, tá tudo bem? Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. O que foi? Amor, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Ela tá normal. Eu vi, amor. Os olhos pareciam um piso, uma coisa estranha. Ai, amor, não sei não. Eu acho que eu vou procurar um psicólogo pra você, porque eu acho que você não tá bem não, amor. Infelizmente... Como assim, amor? Nós não estamos bem. A perda da nossa filha afetou a gente, amor. Vou procurar um psicólogo. Ah, não. Eu vi. Você tá bem, Ritinha? Fala comigo de novo. Sim, mamãe. Eu tô bem. Ai, não acredito. Será que eu tô vendo coisas? Eu tive uma alucinação acordada agora, em plena luz do dia. Eu vi. Eu tenho certeza o que eu vi. Bom, eu vou ficar de olho. Tá bom, mamãe. Eu vou me arrumar. Tá bom, minha filha. Nossa, que loucura. Eu não consigo nem dormir pensando nessas coisas. Tadinha da minha esposa. Psicólogo. Ai, meu Deus. Agora até minha esposa tá doente. Deixa eu acessar aqui os aplicativos do banco. Deixa eu ver aqui essas coisas. Mamãe, papai. Hã? Você ouviu isso, amor? Ouvi alguém me chamar. Não, não ouvi nada, amor. Eu tô aqui no telefone entre ativo. Parecia mesmo. Ou a Rita. Calma, eu tô indo contigo. Pera aí. Olha, amor. A lareira tá acesa. Como assim? Você tá vendo isso? O que é isso? Ela tá daquele jeito, amor. Que eu te falei. Ai, meu Deus. Eu não sou filha de você. Ouvi ou isso, amor. O que é isso? O que é isso? Tem alguma coisa muito estranha. Parece alguma coisa anormal. Atividade paranormal. Isso. Uma assombração, amor. Ai, meu Deus. Eu não acreditava nunca nessas coisas. A boneca voou, amor. Ela tá voando. Filha, você tá bem? Filha, você... Eu vou botar essa boneca amaldiçoada lá na garagem. Vai, amor. Onde que vai essa boneca? Filha, ela desmaiou. Aqueles... Filha. Meu Deus, o que que tá acontecendo nessa casa? Oi, mãe. O que que aconteceu? Por que que eu tô aqui embaixo? Filha, você não lembra como você veio aqui pra baixo? Não. Olha só. Filha, você tá bem, filha? Tô, mãe. Eu já botei a boneca lá na garagem, amor. Amor, ela não lembra de nada. Mas eu quero a Anabelle. Não. Não, nada de Anabelle. Eu vou ligar pro padre agora. Isso precisa de exorcismo. Isso, amor. Padre, por favor, exorcista. Ele tá chegando, amor. Mas por que exorcista, mãe? Tem alguma coisa normal aqui, filha. O padre vai saber de tudo isso. Ele já deve tá chegando. Cheguei aqui, então. É aqui que tá a família. Olha, padre. Senhor padre. Padre Lauro, por favor. A minha filha, ela tá com atividade paranormal. Como assim? Parece que tem alguma alma dentro dela. Hum, entendi. Eu tenho que entrar pra avaliar a casa. Tem alguma questão aqui. É a boneca que tá na garagem. Sim, eu já tô sentindo uma energia negativa. Ai, meu Deus. Eu vou lá. Padre, por favor, dê um jeito nisso. Ah, então é você. Eu consigo ver a sua energia do mal. Mas eu vou te benzer. Você vai com o poder de santo. Você vai ficar melhor. O seu mal será expulso dessa casa. E você não vai causar mal a essa família, seu monstrinho. Toma aqui, ava benta. Isso. Isso. Fique aí no chão, seu monstrinho. Pronto, está feito. A energia do mal não está mais aqui. E a família vai poder ficar bem. Amor, acho que o padre acabou, amor. Será, amor? Será? Ai, tomara que sim. Olá, senhoras e senhores. Sim, padre Lauro. Eu já fiz o meu trabalho. Deu tudo certo, padre Lauro? Tinha alguma coisa anormal? Sim. Eu expulsei a criatura da boneca. Tinha um espírito dentro da boneca? Um espírito mal, sim. E agora eu tenho que levar a boneca comigo. Agora não, padre. A minha esposa acha que não vai querer. Não, a boneca da minha filha é tudo que sobrou dela. Eu sabia disso. Ficar com evidências de provas de seres sobrenaturais. Viu, amor? Deixa o padre levar a boneca. Não. O padre falou que a boneca está limpa. Eu vou levá-la lá para cima. Não, não aceito. Senhor padre, obrigado pela prestação. Qual que eu gostaria do senhor? Tomem cuidado. Qualquer coisa podem me ligar novamente. Obrigado, senhor padre Lauro. Muito obrigado mesmo. Deus lhe acompanhe. Obrigado. Ai, filha. Eu acho que agora está tudo bem aqui dentro de casa. Graças a Deus. Eu espero. Mamãe, mas por que você ficou com a boneca? Filha, você não quer mais essa boneca? Não, não quero mais ficar brincando com ela. Ela me assusta. Essa boneca era da Mel. Da minha filha. Eu tenho muita saudade. Eu vou guardar ela então. Você não precisa mais brincar. O padre falou que ela está bem. Que não tem mais nada morando dentro dela. Trampa ela no armário, mãe. Tá bom, minha filha. Eu só vou guardar. Tá bem? Eu ponho numa caixa, alguma coisa. Você não precisa mais ficar com ela. A gente compra um urso para você. Tá bom, mamãe. Eu vou lá ver. A gente vai dormir no quarto juntas, por favor. Pera aí. A mamãe está terminando de guardar. Você não quer dormir hoje aqui no seu quarto? Não, mãe. Eu não quero. Só hoje, mamãe. Ai, filha. Tá bom, tá bom. A gente está precisando desse carinho, né? Sim. Eu quero ficar com você e o papai. Ah, que bom, minha filha. Mas você não pode ficar com medo sempre, tá bom? Tá bom. Eu não vou. Vem. Vamos, vamos. 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 Nossa, que loucura. Meu Deus do céu. Pelo menos aqui eu estou de... O que é isso? Boneca. O que vai ser que é? O que vai ser que eu amo? O que vai ser que eu amo? Você é meu que é meu que é? O que vai ser? O que vai ser? Chegamos aqui galera Esse incêndio é dos grandes Vamos entrar, vamos entrar, cuidado, cuidado Todo mundo com máscara Sim, sim, estamos Vamos entrar Que incêndio brabo nessa casa Uma emergência, vamos todos juntos Se prepare, cuidado Muita fumaça aqui Muita fumaça Uau, que perigo Será que tem vítimas? Temos que procurar pelas pessoas Sim, deve ter a família aí, vamos procurar cada um por um lado Vamos, 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 a procura de sobreviventes Deve ter sobreviventes Todo cuidado é pouco pessoal, muita fumaça e fogo, cuidado Ai, todos estão mortos Que pena, corpos Mas vai vir duas pessoas Duas pessoas encontradas aqui, duas vítimas Deve ter mais gente por aí, vamos procurar Vamos procurar, gente, vamos procurar Que tristeza Cuidado, cuidado com o fogo Sim, vamos levar esses lá pra fora Vamos, vamos Ai meu Deus, deixa que eu levo esse Eu vou levar esse pequenininho aqui Vamos embora Muito triste, a família toda se foi Realmente, muita tristeza Nossa, uma casa tão grande dessa Toda adendo em chamas Ah, encontrei mais um corpo Estão ouvindo no rádio Encontrei mais um corpo Vem logo, traz o corpo Que tristeza A casa toda tá ardendo Será que tem gente lá em cima? Olha, peguei mais um, hein Certo, certo, leva embora Temos que ir embora Senão a casa pode desabar É verdade, tá correndo risco Vamos embora Nossa Essa bonequinha Parece que foi a única sobrevivente da casa Tadinha Essa bonequinha não pegou fogo Ah, acho que eu vou levar ela embora Alguém botou essa bonequinha aqui com tanto carinho De repente uma criança Ah, eu vou levar essa bonequinha Vou levar pra delegacia Que de repente Ela um dia pode ir pra um orfanato Quem sabe, né Fazer a alegria de outras crianças Vou embora A casa toda em chamas Sim, muito fumaça Muito, muito A casa vai desabar Temos que ir embora Vamos fazer todo esse relatório Que tá complicado isso daqui Muito triste A família toda se foi Muito triste Muito triste Que aconteceu com essa família Muito triste Vou levar essa bonequinha, pessoal Tô indo Cuidado Essa casa já era Tá em cinzas Vamos embora Sim, vamos embora Tenente Vamos embora Que tristeza Meu Deus Essa boneca me dá arrepios Essa boneca é muito assustadora Quem trouxe ela pra delegacia, hein A única coisa que não se queimou Que fica olhando o quê A boneca tá aí tranquilona Deixa só uma boneca Vocês tão comendo muito açúcar, hein Eu, hein Ela vira a cabeça às vezes, sim Ai, eu não vi nada disso Agora não tinha que ter trazido pra delegacia Isso aqui não é lugar de brinquedo Eu, hein Que bombeiro doido Trouxe uma boneca suja pra cá Cruz credo Eu, hein Fica me olhando Esquisito Fica olhando pra ninguém Essa boneca Deixa ela Fica assim O sorriso dela é assustador Hã? Hã? Um padre? Oi, senhor padre Quero um donut Sim, eu sou o padre Lauro Da igreja brujiviana Eu vim aqui porque eu soube que Um dos bombeiros trouxe Essa boneca pra cá A boneca do caso Lá na casa que pegou fogo Que boneca do caso? A bonequinha que ia queimar E o bombeiro largou aqui O que o senhor tá dizendo, Eliva? Essa boneca não ia queimar Eu conheço Eu fui lá Antes da casa pegar fogo Eu tive que exorcizar essa boneca O que o senhor tá dizendo aí, seu padre? Sim, essa boneca é do mal Parece até filme de terror Sim, filme de terror mesmo Porque eu vi o que essa boneca pode fazer Eu senti a energia dela dentro de casa Ai, seu padre Eu acho que o senhor tá precisando mesmo De uma rosquinha De um pouquinho de açúcar Não, eu tô precisando levar essa boneca Comigo pra igreja Esse padre tá meio doido O que que vocês acham? Padre, pode ficar com essa boneca feia Pode levar essa boneca feia contigo Prefiro rosquinha Com Janet Obrigada, eu tenho que levar ela pra igreja Ela tem que ficar comigo Então a gente tá correndo perigo Sim, vocês estão correndo perigo A cidade toda tá correndo perigo Enquanto essa boneca estiver aqui Então leva a boneca, seu padre Pode levar Eu vou levar ela mesmo Tenha um bom dia Coitado do padre Tão novo, né? Tchau, seu padre Pode ir Leva ela contigo É, eu prefiro comer um pouquinho de açúcar Esse padre é completamente louco, hein? Prefiro rosquinha Um Janet Então já nos livramos da boneca Beleza Finalmente cheguei na igreja O monstro está quieto Parece que todo o caos já o alimentou Que ele está pacífico É esquisito Da outra vez Ele estava tão pronto Para atacar aquela família Coitado Mas eu já estou sentindo A natureza já está mudando Contra dessa criatura Desse ser do mal Aquelas moças da delegacia Nem sabiam o que estava lá dentro É inacreditável Uma criatura assim Eu já deveria ter mandado você embora Mas agora Aqui na igreja Você não vai poder atacar ninguém Estamos entendidos? É melhor você me ouvir Se você estiver aqui Você vai ficar aqui No silêncio Quieto Enquanto eu acho alguém Para me acabar com você O que você está fazendo? Você Aqui você não pode me atacar Para Fique quieta Eu vou te colocar ali no canto E aqui você não vai poder causar mal nenhum Sim Não levante Você deveria estar apagado Aqui as forças positivas Não deveriam deixar você fazer essas coisas Eu não consegui acabar com você da outra vez Mas eu vou agora Eu vou dar um jeito Enquanto isso você vai ficar presa aqui Que eu sei que você não pode fazer nada aqui Mesmo enquanto você tente Toma aqui Um banho de água benta Que eu sei que você deve adorar Fique aí As parentes da igreja não vão me segurar por muito tempo, padre Mostra reagindo Eu sei que você vai ficar presa aí dentro Você vai ficar aqui presa na igreja Enquanto eu acho um especialista Para acabar com você Ai, vou limpar a igreja Para o padre Lauro Tadinho Ele é tão sozinho nessa igreja Eu venho aqui dar uma força para ele Uma boneca esfarrapada Tadinha, está toda suja Vou trocar essa blusinha Vou lavar Tão bonitinha Talvez alguém deixou aqui de doação Já sei Eu vou levar essa Hã? Está tendo problema na luz Será que vai faltar luz da igreja? O padre Lauro vai ficar chateado Hã? Bom, eu vou avisar ele Hã? A bonequinha, ela tem pilha Que bonitinha Ela bate palminha Ah, não é para ela ficar sozinha aqui na igreja Eu vou levá-la para um lugar Que tem muita criança É isso, olha Ela é tão bonitinha As crianças do orfanato Vão ficar muito felizes Eu vou levar você, bonequinha Mas antes eu vou lavar a sua roupa Para você brincar com as criancinhas Olha O tempo está ficando estranho Deixe seu like Like, like Essas condições do clima Cada vez mais esquisitas Prontinho Já lavei a blusinha Arrumei seu cabelinho Aqui no orfanato É onde tem muita criança Para brincar com você Eu acho que as crianças Vão adorar Crianças Eu trouxe uma boneca Uma boneca da onde? Da onde, Tia? Eu não quero boneca Eu quero Playstation Eu quero videogame Olha Eu trouxe lá da igreja Eu vou deixar aqui Eu tenho que voltar Para limpar, tá bom? Essa boneca tem pilha? Podem ver a boneca Brinquem bastante Tá bom? Fiquem com ela Ela é quase linda Que a mãe não é? Ela é grandona sim Tchau Ela é grandona E eu sou pequena Ela não faz nada Só fica de pé Que chata Ah, boneca sem graça É uma boneca sem graça É uma boneca sem graça Sim, porque ela não pegou Videogame Não faz nada Eu prefiro celular então É melhor que isso Deixa ela aí Prefiro internet É, esquece ela Vamos ver televisão Boneca chata Oi bonequinha Você é bonitinha Só que não Você é feinha Olha, eu vou brincar com rádio Você sabe brincar de rádio Hã? Olha que ela tá se mexendo Pessoal Ela tá se mexendo Pessoal Olha isso Pessoal Mentira Mentira nada Olha a cara dela Essa boneca não faz nada Faz sim Ela mudou de cara e tudo Eu tô com um pouco de medo Gente Vocês não me dão atenção Vem cá Pessoal Hoje Eu sou pequenininho Daquilo faz nada Ah, bebejo não Bebejo não Olha aqui gente Ela tava se mexendo A cara dela mudou Ei boneca estranha Que medrosinha A boneca não faz nada Não tem nada Vocês não viram? Não faz nada Ela só bate palma Você tá inventando coisa Eu tô aqui perto da porta Que eu vou fugir Qualquer coisa Eu tô chorando Tudo ele chora Tudo ele chora Não pode fazer nada Não pode fazer nada também A boneca só tá de pé Chorão Olha aqui pra você Não Eu vou já ver ela de novo Deixa eu ver Eu vou andar devagarinho Deixa eu ver Você não faz nada Ela tá fazendo de novo Ela tá andando Ela tá de novo Gente Ela tá se mexendo Pessoal Não tá nada A luz tá pingando Pessoal A luz tá piscando Gente Gente Vocês não tão vendo Ai que cara Que chora Olha aí agora É uma invenção minha não Vai dormir Socorro Ah não acredito Que ele foi embora Deixa eu ver Essa boneca Não tem nada Não tem nada Ela não tem que ir pra ir Gente Ela tá flutuando Ai Ela se mexeu Ai meu Deus Socorro Foge Foge Ela apagou a luz Ela tá pingando Foge Amor de Deus Ela é da igreja Olha o olho dela Ela vai matar a gente Ela é do mal Dá um jeito nela Você é o mais velho Peraí Peraí que eu sou o mais velho Eu vou botar um negócio Do terror nela Aqui do fantasma Socorro Ela vai matar Ela vai matar a gente Corre Para boneca doida Acho que agora é o nosso fim Galera Vamos pegar a gente Olha a latinha Olha a latinha Ela se mexeu Eu acho que vamos embora Ai Como é que eu vou pegar ela Ela é do espírito Eu vou jogar ela aqui fora Joga ela Joga ela Calma gente Calma que eu vou botar ela ali Eu vou trancar ela aqui dentro Ela é do mal Eu vou ter resolvido Aê Eu consegui Aê Você é melhor Você viu Ela tava se mexendo Eu me dei bem Eu consegui Sim Ai meu Deus Ela é assustadora Por que ela trouxe ela pra cá Você é feira Você é feira Você é feira Sim eu sou feira Eu sei Ainda bem Viu que o meu não era mentiroso Eu mesmo Até que era mesmo Não era mentiroso mesmo não Você é um caça fantasma Eu tava sonhando Mas eu não sou bebe sonão nada Você vira Parabéns A gente combateu a boneca malvada É mesmo É mesmo pessoal É de mesmo Ai ela se mexeu Ela sabe Ela tá se mexendo Ai meu Deus Ai você tá me tirando Eu tô me tirando Eu tô me tirando Eu tô me tirando Ela tá voando Socorro Você é o mais velho Fica aí você Eu quero seguir com ela Você tem pilha bonequinha Onde é que tá sua pilha Deixa eu te tirar Você tá assustando a gente Isso não se faz Isso é muito perigoso pra gente Ai 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 Que isso Tá entrando dentro de mim Tá entrando no meu corpo Ai meu corpo Aaaaaa 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 How much I love you Please don't take My sunshine away Aaaaaa 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 O que está acontecendo aqui? Mas todo mundo morre! Irmã dos famosos! O reiquinha não faz nada comigo não! Por favor, eu imploro! Eu vou ficar aqui escondido! Acho que todo mundo morreu! Ah, tia Sobino! Garotinho! Eu vou te pegar! Vem brincar! Vem brincar! Vem brincar com a sua bonequinha! Você me descobriu! Por favor! Pelo amor de Deus! Não me mata não! Por favor! Não entra no meu copinho não! Eu sou pequeno! Meu copo é pequeno pra você! Não me mata não! Eu sou pequeno! Eu ainda tenho muito o que viver! Você já pegou todos os meus orfanatos! Eu juro! Por favor! Eu vou ficar pra sempre com você! Você não é feia não! Você ficou triste porque todo mundo te chamou de feia! Mas eu achei você bonita! Ai que isso! O que está acontecendo? Moxa! Não vai entre comigo não boneca! Por favor! Por favor boneca! Não entra! Eu sou pequeno! Eu sou pequeno! Eu sou pequeno! A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse caixão eterno Aqui, fique aí Seu espírito Então, senhora responsável pela aluna Cora Eu tenho que passar um relatório do comportamento dela aqui na escola Ela não está nada bem Pois é, a senhora sabe que ela já é uma repetente Ou seja, ela é mais velha do que a turma E tem assustado as crianças Não se adapta E a senhora tem que tomar uma providência Porque essa última atitude Realmente foi lamentável O que a Cora fez Como assim? O que a minha filha fez? Eu não fiz nada Cora, olha só Vamos ouvir a diretora? Mas eu não fiz nada Eu juro Eles que estavam perturbando comigo Como assim? Pode dizer, diretora Como ela fez uma atitude assim Tão drástica com as crianças Eu não fiz nada, mãe Eu sei que ela é mais velha, né Cora? Você tem que entender que são crianças pequenas E, meu Deus Nós estamos passando por uma fase muito difícil, diretora Pois é Mas a Cora ameaçou de matar as crianças na quadra Eu não fiz nada Eu não fiz isso Ai, meu Deus E agora, como foi isso? Meu Deus Bom, as crianças estavam na quadra Praticando uma atividade Eu tô fazendo mais que você Gente, aquela menina lá atrás A aluna nova grandona reprovada Ai, ela chegou Nossa, ela é esquisita Meu Deus Ela é pra todos de preto Ela ainda não tem o uniforme Será que ela é uma pobre feia? Vamos lá, eles falam com ela Que no nosso clube ela não entra Ah, não vai entrar não Não é de reprovada Só inteligente É, que é o clube dos gênios Ela é burra Vamos lá, vamos lá Vamos lá zoar ela Começou Já tá nessa escola nova Agora tem que lidar com essas crianças chatas Eu só quero ir embora Eu não aguento mais isso aqui Nossa, ela tem um tapa-olho Que horrível Eu também achei muito feio Eu tô cedo, garoto É, ou você tá achando que é pirata, hein? Eu acho que ela perdeu o olho Não é pra se fantasiar na escola Você não faz parte do nosso clube É, só porque tá carnaval Você tá com o olho de pirata Sai fora, garota Sai fora, garota Repetente Você pode se saber Que você não vai entrar No nosso grupo do clubinho Valeu? É, aqui é só pra ser inteligente E você é uma burra repetente E você é uma burra repetente Cala a boca Eu não quero saber de vocês Me deixem em paz Vamos lá brincar Fazer coisinha de criança Vai, eu tô quieta aqui Olha o joelho dela Todo ferrado Ela não tem um olho Com certeza Com certeza Me deixem em paz Vai embora A gente fica aqui Porque a gente que manda nessa escola Eu tô com medo Eu tô presidente do clube É, a gente A gente tá junto desde a pré É, enquanto você Tá sozinha É, aqui não tem nenhum uniforme Cruz credo Totalmente excluída Da sociedade da escola Excluída 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 Eu não quero saber Olha aqui Esse é o último aviso Me deixem em paz Estão vendo isso aqui? É, eu uso isso aqui Pra esfaquear vocês Pra vocês não me deixarem em paz Ela tem uma faca Ela é maluca E vai esfaquear a gente Gente, ela é maluca Meu Deus Que garota louca Eu acho que ela tirou o olho dela Com a faca Deve ter sido Gente, vamos embora Vamos embora, galera Tchau, tchau, tchau Vamos embora, galera Ela é maluca Ela é maluca Corre, corre Você é uma grande de uma maluca Eu não quero mais papo contigo Tá bom? Não quero mais Isso mesmo Corram seus medrozinhos Eu vou esfaquear todos vocês Que saco Eu quero ir embora Eu não aguento mais essa escola E foi assim Ela, a Cora, ameaçou as crianças com uma faca Entendeu? O que é um absurdo Aqui na nossa escola A gente não permite isso A Cora precisa de um acompanhamento médico Eu sei que ela perdeu o pai E essas coisas todas Mas as crianças são muito pequenininhas A Cora já é repetente Já é grande A Cora está aqui, ó Um papel Para a Cora levar ela para o psicólogo, tá bom? Eu não preciso de psicólogo Eu estou... Cora Precisa sim, minha filha Sim, diretora Eu vou levar ela para o tratamento Eu não estou sabendo lidar com isso Aqueles pessoais que vieram me irritar Aquele grupo de amiguinhos A senhora pode me dar um encaminhamento Que ela vai fazer o tratamento sim Eu não quero tratamento, mãe Tá, aqui está aqui já Eu vou marcar uma consulta com urgência Isso mesmo, mãezinha Leva a Cora Porque está muito difícil Esse comportamento dela É inaceitável Sim, sim Inaceitável, Cora Você vai fazer esse acompanhamento médico Tá bom, minha filha? Eu não preciso de acompanhamento médico, mãe Hoje mesmo, diretora Eu vou levar ela para o hospital E ver o que eu faço Você toma um remédio É a melhor opção, mãe Porque senão eu vou ter que expulsar a Cora da escola Porque ela é incompatível com a turma São alunos excelentes, boas notas Eu espero que a senhora tenha um sucesso nesse tratamento Tá bom? Adeus, vamos lá Tá bom, diretora Não expulsa Não expulsa minha filha, não Eu não tenho opção Nós somos novas na cidade Só tem essa escola boa Eu vou fazer com que a Cora melhore, né, minha filha? Eu já estou bem Não, não dá Nós vamos lá Obrigada, diretora Tchau, diretora Adeus Vem, minha filha Vem Ai, coitada dessa menina Tão revoltada Vamos lá Os meus trabalhos Cora Muito difícil de entender você, Cora Você nem tenta me entender, mãe Ah, eu vou marcar o... Você agora já quer me levar pro médico Agora? Nós vamos pro hospital agora Eu não quero Deixa eu ver aqui meus trabalhos Bom dia Ah, bom dia Que deseja Que eu possa ajudar Eu liguei pra cá e consegui um encaixe com o doutor psiconeuro Ah, sim, da menina Cora Exatamente É essa aqui, ó Rivel Ah, sim, sim Já pode passar Obrigada, obrigada Obrigada Sim, pois não Que eu posso ajudar Olá, eu quero ir pro psicólogo Tem que aguardar ali a sua vez, tá? Qual seu nome? Obrigada, Mariana Ah, depois Então, doutor Aham Eu tive encaminhamento da escola A minha filha tá tendo um problema Aham, sei De comportamento com os outros alunos Sim, entendo Mas nós temos, assim, um ressentimento Aham Nós perdemos o meu marido Calma, sem chorar Senão, se você demonstrar essa fraqueza pra sua filha Sua filha é o espelho da mãe Então, mantenha calma, tá bem? Você é muito profissional, obrigada Claro, claro Olha só, eu vou conversar com a sua filha Eu vou lá pra fora Esses traumas acontecem, tá? Depois de uma perda do pai Ou de um ex-querido Vai lá que eu vou falar Então, menina Cora Oi Deixa eu fechar a cortina Pra ficarmos mais tranquilos aqui Uhum, fala O que aconteceu na escola Isso não pode acontecer, né? Eu vou passar uns remedinhos pra você Eu não quero tomar remédio Eu não preciso de remédio, eu tô bem Uns remédios calmantes Porque a situação Eu tô calma Olha, você está muito retraída E nesses casos não é assim Você tem que se socializar Mas eu tento Dialogar com seus coleguinhas Mas eu pedi pra eles me deixarem em paz Mas eles não deixaram Eles ficam me perturbando Me chamando de repetente Então, mas não pode ser assim Olha, você vai todo dia À noite Tomar chá de camomila Eu não quero tomar chá de camomila Eu quero meu pai de volta Seu pai nunca mais vai voltar Infelizmente, ele faleceu Você tem que se acostumar Então eu vou continuar assim Eu não quero me acostumar Eu vou ter essa vida nova Amanhã você está aqui de volta Eu não vou voltar aqui Tenho que voltar Senão você vai ser internada Não, eu não vou ser internada Manicônio Cora, minha filha, vem cá Eu não acredito Que você conseguiu Brigar com um médico Claro que eu briguei com ele, mãe Ele estava querendo me dopar Me internar Ele é médico Ele sabe das coisas Não, ele não sabe Ele não estava nem me deixando falar Ele estava lendo no papel E tentando me dar um médico Cora, você está com problemas A gente só quer... Eu não estou com problemas Vocês não querem me ajudar Porque vocês não me escutam Vocês só querem se livrar de mim logo Cora, você está revoltada, minha filha Ninguém quer se livrar de você Eu vou embora Isso sim, tchau Cora, volta aqui agora Ai, saiu Eu não acredito Minha filha tem que superar A perda do pai Eu não acredito Estou com tanta saudade do papai Eu não sei o que fazer Minha mãe não me escuta Eu preciso de conselhos Eu vim aqui Padre, tem alguém aí? Olá, serva de Deus Tudo bem? Bem-vindo à casa do Senhor Olá, padre Eu estou me sentindo muito angustiado Meu pai morreu recentemente Eu preciso de conselhos A angústia é muito ruim Se você quiser Pode se confessar aqui comigo Na igreja Porque tudo vai melhorar Deus vai confortar seu coraçãozinho Obrigado, padre Eu vou ficar... Peraí O que é? O que é esse caixão aí? Está escrito Annabelle? Alguém morreu? Sim Esse caixão você não pode nunca mexer nele Ah, teve um enterro, é isso? Menina Menina de Deus Nunca mais fale sobre isso, tá bom? Eu tenho que ficar rezando aqui Todos os dias Mas por que, padre? Porque é um negócio que você não pode falar Não pode ouvir Não pode saber Ninguém pode saber Nunca encoste aqui Pelo amor do Senhor Jesus Nunca encoste aqui Agora eu tenho que ir embora Nunca encoste aqui Ouça bem, tá bem? Sim, senhor Nunca encoste aí, ouviu? Entendi Não se esqueça disso Hum, será que é mesmo um corpo aí? Vai ter algum enterro mais tarde? Esse padre é muito esquisito Foi só um... Opa Essa luz está piscando O que aconteceu? Hã? Tem algum... Tem alguém aí? Padre! Uma bonequinha Oi Meu nome é Cora Você que é Annabelle, é? Ah, sim Você está trancada aqui há muito tempo, né? Isso não é Não é Sim Sim Sim, eu quero sair com você Vamos passear Vai ser divertido Você não vai ficar mais presa aqui Você é tão bonitinha Você é que nem eu Ninguém nos entende Ninguém escuta a gente Vem Eu vou te levar lá pra fora Vai ser muito mais divertida Do que ficar aqui dentro presa Vamos, Annabelle Oi, mãe Cheguei Ai, filha Eu estava tão preocupada com você Que bom que você chegou Ah, eu estou bem agora Ué, o que é isso que você trouxe pra casa? Ah, eu achei essa boneca aqui Ela é muito bonitinha Ela é minha nova melhor amiga Ai, filha É tão bom ver você sorrir Tanto tempo que mamãe não vê Até eu fiquei feliz Linda sua bonequinha Sim, ela é muito fofa Eu vou pro meu quarto agora, tá? Tá bom, minha filha Sim Eu sou que nem você mesmo Nós vamos ficar muito, muito próximas Sim A gente se completa mesmo É uma ótima ideia A gente vai na minha escola amanhã Vai ser muito divertido Eu vou te apresentar a todo mundo que me tratou mal naquele dia Sim, amiga, vamos lá Vai ser muito especial Filha, vamos Você está atrasada Já estou indo, mãe Estou me arrumando Calma aí Você largou a bonequinha aqui Em cima da cozinha Ah, sim Eu deixei ela aqui Eu estava ali Fazendo pentear no cabelo Ai, filha É tão bom te ver animada assim Vê se você hoje não briga na escola Tá bom? Relaxa, mãe Filha, eu achei essa boneca tão esquisita Você está vendo o que a mãe que ela está Não Eu não estou vendo nada Meu Deus, filha O que está acontecendo com você? Que estranho O que você está falando, mãe? Não aconteceu nada Ué? Eu só acho a boneca muito fofinha Tá, você vai pra escola agora? Sim, eu vou com ela Ela vai me acompanhar, tá? Tchau Tchau, filha Meu Deus É impressão minha Ou eu achei tão estranho o comportamento dela Bom dia, Cora Bom dia, diretora Tudo bom? Pode Ai, você trouxe uma bonequinha Do tratamento do psicólogo Foi tudo bem ontem na consulta Sim, foi tudo ótimo, diretora Ah, que bom, Cora Eu fico muito sat... Hã? Mas essa bonequinha é esquisita É assim mesmo Ela está se mexendo Sim, ela se mexe Você vai morrer Hã? Como assim, a boneca? Cora, o que está acontecendo com você? Você está tomando... Algum remédio? Sai daqui, boneca É eu, hein? Ela se aproxima em mim Alguma coisa está entrando em mim Sai, boneca Ai Cora O que você fez? Ah! Vamos, Annabelle You are my sunshine Temos mais coisa pra fazer Eu acho que é muito legal Você estava aqui Oi, amiguinhos inteligentes Olha, garota nova Ela trouxe uma boneca Que horror Pelo menos tirou o tapa-olho Essa retardada A reprovada É, reprovada Reprovada Sai fora, sai fora A gente não é teu amigo não, tá bom? Eu sei Eu só vim pedir desculpa Pelo que eu fiz Hã? Pedir desculpa? Tem que reunir o clube e tu Hã? Você é muito sozinha, tá? Você atua a gente muito mal Uma boneca agora ainda por cima? E vocês vão morrer Sai, boneca Ela está presa de mim O que é isso? O que é isso? O que essa boneca está fazendo com a minha amiga? Você vai morrer também O quê? Isso mesmo Eu vou morrer Isso, Anabelle Vamos continuar Pessoal do clube Pessoal do... Hã? O que está acontecendo aqui? O que é essa menina nova Repetente está fazendo aqui? E meus amigos estão no sol Ei, o que você fez? Você vai morrer também Não Sai daqui, garota Boneca esquisita Meu Deus Ela está entrando Na minha barriga Tchau, meus amigos A gente se fez o que temos que fazer Ah, só um momento Meu Deus, quem será? Será que a cor apareceu? Aconteceu alguma coisa? Pois não? Com licença, eu sou o padre velador da igreja Onde cuida da boneca Anabelle, a boneca do mal Pois não, senhor padre Como assim boneca do mal? Eu não acredito A boneca do mal está com a sua filha, está em posse de sua filha Sim, eu vi essa boneca aqui em casa Então foi isso, e ela levou ela para a escola E houve uma tragédia A boneca com espírito maligno Matou todas as crianças e a diretora da escola Eu não acredito, senhor padre Os vulgos inimigos de sua filha E a sua filha agora está dominada pelo mal Pela boneca do mal O que será que vai acontecer? Ela está vindo para cá, ela está chegando Oi mãe, cheguei em casa Ora minha filha, o que aconteceu? O que o padre está fazendo aqui, hein? Você e essa boneca, filha Sim, ela é minha amiga Não, não é minha filha Ela é minha amiga sim, mãe Não, padre Menina de Deus, você é uma menina de Deus Eu vou tirar isso de você, menina Padre, eu não vou deixar nada acontecer com a minha filha Nada vai acontecer, Deus é mais, Deus é maior O senhor trouxe a água benta Claro, a água benta E eu vou te dar o presente benzido Pula, a água benta Obrigada, eu vou queimar essa boneca Porque eu não vou aceitar A minha filha está sofrendo muito Vem cá, boneca Vamos acabar com esse mal que existe aí dentro Está benzido com a água benta Uma mãe Acho que vai ser o filho dela Mãe, não Sim, filha Essa boneca Puxa ela em paz, mãe Muito bem Muito bem Agora só um jeito de fazer isso Eu vou queimar ela, padre Queime Segundo Passagem Queime, boneca Queime Esse mal que existe nela Vai embora Está feito Ela desapareceu Mas Todo mal se foi Dessa vez Todo mal se foi Filha Foi melhor assim, filha Essa boneca é muito má Não Cora Cora Você é uma menina de Deus Mas o que você fez foi muito errado Vai ficar tudo bem agora, padre Vai, tchau Ai, minha filha Não fique assim A mamãe é sua amiga E nós vamos vencer essa luta juntas Está bem? Promete, mamãe Prometo Mamãe nunca vai te abandonar Vai dar tudo certo Então Mamãe está penteando esse cabelinho Mamãe não vai te deixar sozinha Vou dormir, está bom? Boa noite, meu amor Boa noite Deixe seu like Like, like Vem, maninhos Vem, vem Vem, maninhos